Quem será que me chega na toca da noite? Vem nos braços de um sonho que eu não desvendei Eu conheço o teu beijo, mas não vejo teu rosto Quem será que eu amo e ainda não encontrei? Que sorriso aberto ou olhar tão profundo Que disfarce será que usa pro resto do mundo? Onde será que você mora? Em que língua me chama? Em que cena da vida haverá de comigo cruzar? Que saudade é essa do amor que eu não tive? Por que é que te sinto se nunca te vi? Será que são lembranças de um tempo esquecido? Ou serão previsões de te ver por aqui? Então vem e me desvenda esse amor Que me faz renascer Faz do sonho algo lindo Que me faça viver E se fiz com os céus Algum trato Esclarece esse fato Que me faz compreender Esse beijo, esse abraço Na imaginação E descobre o que guardo pra ti no meu coração E descobre o que guardo pra ti no meu coração Vem e me diz Quem é você?